Oh, happy star, no soul does just fade away. Oh, happy star, high enough to be on the plane. Boa tarde pra você, olha o credencial entrando no ar em mais um sabadão. Não, aliás, mais um sabadão não, né gente? Hoje é o nosso aniversário, é o sábado, dia 23 de agosto. Há dois anos atrás o credencial estava estreando aqui na tela da televisão de Tubaji e hoje o programa está uma festa só. Deu um trabalhão pra produção, mas presta atenção que é um programa bacana que você vai curtir hoje. O que as pessoas têm a dizer sobre o credencial? É gostoso trabalhar com a Janice e com toda a equipe de produção do credencial. Algumas histórias de bastidores. O Histórias de Horror lá na Maringá FM, lembra? Os melhores momentos desses dois anos. E o clipe do Mick Jagger com a música tema do credencial. E um especial de erros desses dois anos. De credencial. Viu só quanta coisa bacana no programa de hoje? Quero você sentadinho no sofá, com o som da televisão bem alto, comemorando o nosso aniversário, tá? Fica aí, grudado. Pra começar, o que as pessoas têm a dizer sobre o credencial? 3, 2, 1... Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Erickson Rezende, coordenador de jornalismo da TV Tibagi e Rede Massa. Segundo aniversário, pelas minhas contas, mais de 100 programas. Uma maravilha, né? Chegar nessa marca. Deixa eu pensar agora em uma matéria bacana que eu gostei, que eu achei bem legal e que mostra bastante a garra também, a coragem dessa Jane Lima, que é ela saltando de paraquedas. Oi, Janinha. Oi, pessoal do credencial. Estamos aqui para parabenizar pelos dois anos do programa. E olha só, é muito importante esse programa, porque ele não traz apenas novidades, ele também deixa a gente sempre muito bem informado. Eles acabaram de voltar do Rali dos Sertões, a maior prova off-road da América Latina. Um dia, a Janinha apareceu aqui na agência, nós já nos conhecíamos, e ela trouxe uma pastinha bem montada, com a ideia de fazer um programa de TV. A primeira coisa que eu pensei na época foi, meu, essa menina tem tudo a ver com esse tipo de programa. Parabéns, Janinha, por dois anos de programa. Eu te acho linda, mara, perfeita. Valeu. Parabéns, Janinha. Oi, Janinha. Quero cumprimentá-la aí pelos dois anos de sucesso do seu programa, o credencial. É gostoso trabalhar com a Janinha e com toda a equipe de produção do credencial. Oi, Janinha. Que alegria, né, menina, completando dois anos do seu programa. E logo eu que te acompanho desde 2004, quando você me convidou para fazer com você o Histórias de Horror lá na Maringá FM, lembra? Pois é, desde lá a nossa relação de amizade só tem aumentado. Eu queria lembrar de um programa que eu vi, já não sei quanto tempo atrás, foi uma matéria que vocês fizeram com o pessoal do Major Tom, especialmente com o Clayton, e que foi hilariante. Dança aí, igual os caras da Black Music, dançando. Bom, eu conheço a Janinha já faz uns 10, 12 anos, desde quando eu trabalhava como vendedora na loja da Bainha, e ela comprava comigo, eu conheço o trabalho dela já há muito tempo na rádio, mas assim, hoje eu sou fã de carteirinha da Janinha, eu adoro as roupas que ela usa. Me lembro de uma matéria que você fez com artistas de um circo que teve aqui em Maringá, principalmente com palhaços, eu acho que você foi fundo naquela matéria, e eu gostei muito, e se for possível, até gostaria de vê-la novamente. A gente vai poder conhecer a sua casa? É, eu estou um pouquinho desarrumada, mas, olha, vamos conhecer sim. Nós temos várias passagens com ela, Uma delas foi um programa que nós fizemos, que ela fez com a gente. Cabe uma Sushi Girl aqui? Ela se esforçou, fez muito, trabalhou bastante, mas, como Sushi Girl, o que nós podemos falar é que ela continua sendo a excelente apresentadora que é. Que tanto que eu pego? Umas 80 gramas. Eu tenho apenas uma reclamação a fazer. Esses dias eu estava em Curitiba, e, como sempre, liguei a televisão, meio dia 15 para te ver, e não vi, você não estava no vídeo. Então, vai uma reclamação para o nosso canal de televisão, né? Você precisa estar, no mínimo, em todo o Paraná. Que bacana! Adoro este programa! Parabéns para toda essa galera que faz o credencial todo sábado. Ai! Ai, meu braço! E é isso, o programa credencial, parabéns pelos dois anos, espero que venham muitos e muitos e muitos anos. Parabéns! Um beijo! Oi, olha só, estou aqui agora, na Looking For Idiomas, para falar de uma promoção imperdível, muito bacana, exclusiva para você que está assistindo o credencial. Então, vem comigo! Música A Looking For fica localizada no centro de Maringá, com estacionamento próprio, biblioteca, videoteca, sala de internet, atividades lúdicas para crianças e muita conversação. Fale que você ouviu esta dica no credencial e ganhe 10% de desconto na mensalidade e um brinde exclusivo na hora da matrícula. Escolha o seu curso, inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, italiano e português para estrangeiros. E para você que está assistindo o programa credencial, a Looking For oferece 10% de desconto nas mensalidades e um brinde especial na matrícula. So, welcome to Looking For! Looking For, em Maringá e Itambé. Música Não levante do sofá no próximo bloco do credencial. Você vai ver uma reportagem especial com os melhores momentos dos dois anos do programa. Música Música